Oi meus pequenos, como vocês estão? Eu sei que vocês estão bem, creio que vocês estão bem, certo? Logo, logo isso passa e nós estaremos juntinhos novamente. Pode ter certeza que Tia Vazena está morrendo de saudade de cada um de vocês, mas logo, logo isso passa e nós estaremos juntinhos mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Como Tia Rosiane falou na última aula, Tia Rosiane falou que brincando também se conta e brincando também se aprende. Então, hoje aí na casinha de vocês, vocês vão pegar seus brinquedos, pode ser aqueles de encaixe, pode ser carrinhos, pode ser o brinquedinho que você tiver e você vai formar grupos, grupos de brinquedos e você vai contar quantos grupos você fez, quantos brinquedos você colocou em cada grupo e você vai registrar no papel essa quantidade, certo? E depois você vai contar e continuar brincando. É o conteúdo dessa semana. Brincando também se aprende, brincando também se conta, certo? Segue a atividade da apostila, que está bem recheadinha, bem linda, para você fazer com muito capricho aí em sua casa. Tchau!